Música Quanta vez pelas ruas de certas vou E sigo ao sinal de quem primeiro por mim chamou Sabe Deus a dor que o meu peito tem Uma dor que eu não conto a ninguém O que foi que eu fiz pra não poder amar E não ser alguém que goste só de mim Há quem eu desce tudo quando sei contar Tendo em si direito a vida E esta sorte lá não quis me dar O que foi que eu fiz pra tanta humilhação Eu que tenho grande aberto o coração Oh meu Deus pra sofrer Tanto assim e ser tão inferido O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz pra tanta humilhação Eu que tenho grande aberto o coração Oh meu Deus pra sofrer Tanto assim e ser tão infeliz O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz pra tanta humilhação O que foi que eu fiz pra tanta humilhação